Fala pessoal tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo e hoje a gente vai para mais um unboxing de um kimono da marca Atama modelo mundial preto. Aqui vocês podem acompanhar o como foi o processo desde a compra até ele vir para mim e eu fiquei até surpreendido que para vir do Rio de Janeiro até o interior de Minas onde eu estou morando foram três dias. Foi postado na na segunda-feira e no caso chegou para mim agora hoje. Vamos lá. Vou mostrar para vocês que está totalmente lacrado ainda. Agora vou pausar só para conseguir fazer o início de um corte aqui para conseguir. Aqui é tecido então tem o risco de cortar ou coisa assim. É difícil cortar. Melhor abrir aqui e gravar com a lança. Vamos lá. Vou dar para ver a carinha dele. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês é pelo código de rastreio a informação que eles me davam que o produto postado era de 1,715 kg. Considerando o peso do papel aqui eu acredito que ele deva até entre 1,5 kg e 1,6 kg. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Basta aqui. A tama. Mestre em kimonos. Já estamos aqui, vocês conseguem ver o tecido da lapela em hipstop. A cama, como eu disse, tem o... O selo aqui dentro também. E aqui também é acabado com a escrita na cama e também dentro da manga. E aí 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 Eu comprei de um vencedor chamado Rafael dos Santos Rápida e muito segura Bom pessoal, vou ficando por aqui Muito obrigado para quem assistiu e até a próxima Obrigado